Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim Dentro do meu Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber aonde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri O seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim Dentro do meu coração Nos pianos Robson me tem cor Se eu não te amasse tanto assim Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim 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 Talvez perdesse os sonhos dentro de mim